e faz aqui o rápido ele ficou parado tá ligado como se ele soubesse que tinha mais ele no bonde cara tipo umas jogada que tipo mano o cara é um Einstein jogando sei lá e ele disfarça legal mano eu não boto a mão no fogo para que ele tá puro que ele tá estando tá ligado eu tô bem em cima do Moro ele morreu porque ele tava pinando mesmo mas ele sempre tava na boa se eu tivesse matado mais na sub-base tava bom e aí E aí E aí agora não dá para saber se o cara avançou ou não velho não dá para saber se o quadro pode me dar uma conta para eu voltar a jogar ai meu deus sai cara qual foi mano qual foi cara direita cara tipo morrer os cara do meu time nada a ver oi 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 rapaziada é aqui que ele tá no shop 6 nossa mano procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição oi 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 Porra de pisar no Kanner Tome essa granada aí O Kanner que é velho Pra ignorar ele O Kanner que é vencedida Caralho velho Vocês não matam nunca Cara Que isso cara Olha as partidas O segundo Tá com um kill Tô com 12 Vamos beber Se não entrou ainda Top Seis rounds Os caras matam um ainda Não é impossível Que isso Tá na ponte ainda Tá na ponte ainda O que é isso cara O cara fazendo macaco 2x7 2x8 1x9 Esse aí é meu time Tá na ponte ainda Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma